Você é mais especial Você é mais especial Aproveite o momento e vamos dançar O ar de Tóquio, a cidade prospera Ficando cada vez mais perto de existir Seu lado desse tímido eu quero ver I love you baby Se nós vamos ver por ti Ignorância não importa Se é obrigado não importa Queima no meu coração Começamos a correr Nunca podemos olhar para trás Será que consegue Pagosar ainda é mais Mas tem sua vontade Tudo vamos acolher Eu peço sua vida Vai ser apenas um rendezvous Nunca vez mais tonto You are my special Amiguidade nesse tonto mundo Não, não precisa reter Nesse meu lábito Eu peço sua vida Vai ser apenas um rendezvous Não importa E vão dizer You are my special We're special You are my special A guarda do ringue de sumo Vamos aguentar A guarda de Tóquio, a cidade caótica A média corre com o mar do sangue em seus corpos Não pode ficar calmo nem separado Get lost in me Palavras apenas para se defender Há quanto tempo você aguenta isso Get lost in me Nunca vou me apreender Dessa escolha de vida que eu fiz Me responda Que eu senti as suas ondas O fogo flua E a lipoferme da noite azul Não tente ser tão romântico A verdade é tudo que eu quero ouvir Nessa sua canção tão doce Nunca mais vou cair I love you baby I love you baby Aproveite o momento e vamos dançar Para a guarda de Tóquio, a cidade prospera Ficando cada vez mais perto, perto de si Seu adece-me do You are my special Black consegue passar ainda mais Vão sem sua vontade Tudo vamos acolher Mas sua vida Parece apenas um rendezvous E eu cada vez mais tonto You are my special Anfim, cuida-te nesse tonto mundo Não, 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 não Não precisa reter nesse meu lábito Vão sem sua vida Vai ser apenas um rendezvous Não importa o que vão dizer You are my special We're special Não precisa arrepender We're special Um pequeno jeito que está We're special Especial sempre vai ser We're special Não importa o que vão dizer You are my special You are my special